Fala, meu povo! Ó, 2013, Inglaterra, estreava Peaky Blinders. E o que a gente tava fazendo? Não faço ideia. Que a gente não tava assistindo essa série. Não faço ideia. Mas eu sei que em maio 2020, começamos Peaky Blinders. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Como vocês viram no vídeo em que a gente recomenda que vocês assistam muito Peaky Blinders. Com muita força e muito amor e muito carinho. Amando o Thomas Shelby, do início ao fim. Se você não viu esse vídeo sem spoilers sobre a série, eu vou deixar ele aqui na descrição. Isso. A gente te conta os motivos pelos quais você deve assistir Peaky Blinders. E fazer essa super maratona que hoje, nosso Peaky Blinders Day. Você ganhou de presente cinco vídeos de Peaky Blinders. Um para cada temporada. É, e cada vídeo com uma roupa diferente. Estamos gravando hoje tudo? Não! A gente terminou a primeira temporada. Gravou aquele vídeo pra você de motivos. Estamos gravando agora o vídeo da primeira temporada. Então, estamos com a mesma roupa. Mas os próximos vídeos serão sei lá com que roupa. Eita, sei lá com que cara. Sem nem como a gente vai chegar no fim. Mas vamos que vamos que vai dar certo. O fato é que vocês maratonaram com a gente as cinco temporadas de Peaky Blinders. Para estarmos prontos para a nova temporada que chega aí, sei lá quando. E estamos aqui juntos, todos, hoje no nosso Peaky Blinders Day. Primeiro, para enaltecer Thomas Shelby. Segundo, para enaltecer todo o elenco magnífico dessa série. E dizer pra vocês o que a gente achou da história da primeira temporada nesse vídeo. Bora lá? No final desse vídeo vai ter o link para os próximos vídeos. E aí você vai seguir na maratona. Ah, a gente vai... Os links vão estar todos aqui na descrição também para facilitar a vida. Que beleza. Bom, cara, Peaky Blinders começa... Cara! Cara, sabe? Peaky Blinders já começa na atividade. Isso. É uma série histórica que entrega pra gente briga de gangue no meio da rua. E lâmina na boina arrancando orelha. Ferrando com as pessoas e matando pessoas. E a gente que luta. E é cavalo rezado pelo chinês. É isso. Pelas ciganas. Isso. Nossa, é tanta treta. É tanta mitologia. Tanta magia. Tanta zero tecnologia. Que eu me encanto. Que a gente fica até perdido. É muito bom, cara. Mas assim, a história começa... Na verdade, o primeiro episódio, ele é muito de apresentação. Sim. Ele é um grande verdadeiro pilotão, assim. Que a gente conhece todos os elementos da família Shelby. A gente entende, por exemplo, a autoridade da tia Polly. Que é essa matriarca da família. Conhecemos os irmãos Shelby. Que são Arthur Shelby. Vamos falar dele primeiro. Vamos. Arthur Shelby é aquele herdeiro mal preparado. É. É o primogênito que não tem talento. Não tava pronto. Entendeu? Mas é engraçado, né? Em toda história, quando tem um primogênito sem talento, o segundo filho tem um talento absurdo. Absurdo. Ele é o arregão. Ele não dá certo. Ele não sabe. Ele é confuso. Ele não sabe organizar o rolê. Ele tem aquela típica síndrome de herdeiro, que é, ele quer aproveitar o dinheiro e as mulheres. Ô gente, você como herdeiro tem que continuar trabalhando. Nossa, você é o que mais trabalha. Exato. Você não tem que falar assim, opa, sou herdeiro, dinheiros e mulheres. Até Paris Hilton trabalha. E esse homem não quis trabalhar como herdeiro dos Peaky Blinders. Aí ele tava começando o negócio ainda. Pois é. Ele subiu a cabeça tão rápido, um tão pouco. Sim. Quando eles voltam da guerra, os homens todos, eles meio que retomam esse negócio, né? Que é um negócio de uma grande máfia, uma gangue que eles têm ali nos subúrbios da Inglaterra, em Birmingham. Isso. E eles cuidam das corridas de cavalo. Então a gente tem meio que uma história séria durante toda a temporada. É a galera da aposta, né? É, acontecendo aqui, enquanto as tretas rolam. Tem tretas por episódio, ó, eu acho isso muito legal em Peaky Blinders. O que é? A gente tem microtretas e a treta principal. Isso. Que vai, tipo, tematizando as microtretas. É, mas na apresentação inicial a gente não sabe qual é a treta principal. A gente sabe que é todo mundo bandido. Isso. Ou seja, muito provavelmente a gente vai torcer pelos bandidos nessa série, porque começa com os bandidos. Ah, sim. É a síndrome de Breaking Bad All Over Again. Isso, é. A gente vai torcer pelos bandidos. É isso. E aí a gente é apresentado pra família dos bandidos. Como esses bandidos são ruins. Sim. E aí eles são enigmáticos, carismáticos. Eles são muito carismáticos. E as pessoas têm medo deles de uma forma absurda. Então, mas é engraçado, porque eu acho que, eu não sei se é a Grace que fala isso. Tem alguém que fala, assim, quando estão os três juntos. Tipo, tá o Thomas, o Arthur e o John Shelby, né? Que é o mais novinho. Quando eles estão juntos, alguém, eu não lembro qual cena exatamente é, mas alguém vira e fala assim, ah, eu sei, você é o mais velho que teoricamente estaria no poder, mas não está. Você é o do meio que todo mundo te olha com medo e não te olha nos olhos. Então, provavelmente é você que manda de verdade. E você é o irmão idiota pro John. E o John concorda. Ele fica, tipo, né? Porque ele é, né, cara? É o brigão inconsequente. É muito engraçado. Vamos falar deles, então? Mas o Arthur, ele tem esse ar depressivo, né? Porque ele é triste de não conseguir efetivamente ser esse cara que lidera, ser esse rei que os Peaky Blinders querem, né? E aí ele só sossega, de fato, na temporada quando, depois de levar um golpe do pai, que é tristíssima essa trama. Ah, mas ele está errando o tempo todo. Eu acho que ele ainda vai errar muito. Também acho, ele tem cara de que vai errar mais. É, caraca, esse negócio de ele ainda tentado se matar, cara. É, pesado. Nossa, pesadíssimo. Mas eu acho legal que a trama dele meio que toma um jeito quando o Thomas mantém ele numa liderança, tipo, colocando ele pra administrar um pub. Só que não dos Peaky Blinders, sabe? É, tipo, algo necessário. E aí ele fica feliz depois disso. Ele fica. Ele realmente começa a assumir as missões. Nasceu pra ser bebum. É. No bar. Exato. É porque no início da temporada, ele fica muito repetindo de que ele não sabe de nada, ninguém fala nada pra ele e tudo mais. É, eu vou saber. No final, ele tá tipo, Thomas pediu pra gente fazer isso? Vamos lá? É verdade. Então ele tá, tipo, na missão. E aí, tem a evolução dos personagens assim, né? Sim. Porque aí, na segunda temporada, a gente não vai passar por isso. Não vai ser que nem Vikings. Não. Que é o irmão tentando passar a perna no outro. Não. Ah, mas não sei, né? Vai aqui também. Eu tô torcendo pra que não seja, porque tem tanto inimigo bom por aí. Mas pode ser, tudo depende da influência, né? Depende de quem tá do lado aqui, ó, fofocando nos ouvidinhos. Mas enfim, o Arthur tem uma peculiaridade dessa personalidade dele, de ser instável e tudo mais, mas ele é um bom personagem, eu gosto dele e o Arthur é maravilhoso também. Ah, é muito legal quando o detetive chega na cidade, que ele tá no cinema sozinho e eu consigo entrar no cinema. Eu sou o Arthur Shelby. Aí bota a arma na cabeça e ele diz, você está maluco? Eu sou o Arthur Shelby. É. Whatever. É muito legal, assim. Esse personagem é muito bom e o ator é maravilhoso. Bom, o segundo irmão dessa família maravilhosa é o Thomas Shelby. Sim. E ele protagoniza praticamente tudo, né? Ele é o dono proprietário de Peaky Blinders. Desculpa, pode ir rapidinho. Deixa eu tirar essa babinha aí. Ele é dono da minha vida e do meu coração. Do seu coração? Não, amor, é você. Ah, tá. Eu gosto dos arcos dele, porque, assim, eu tenho algumas ressalvas, porque eu acho que talvez pra colocar a história no ponto que a gente precisasse, ele riu rápido demais. Você acha? Eu esperava que ele fosse demorar mais pra rir. Ai, a crise com esse negócio que a pessoa não pode rir. É, eu gostava daquele negócio, assim, de, tipo, esse homem não ri, gente. Aí, quando ele deu o primeiro risinho, eu falei, riu. Bom, mas pensa o seguinte, ele acabou de voltar de guerra, ele estava viciado em ópio. Isso. Eu acho que é ópio. É ópio, fala, né? Aquele amigo dele fala. E aí, ele... Não é bem vício, né? Tipo uma fuga da realidade, porque ele ainda tem traumas de guerra. Isso. E aí, ele chega cheio de ideias. É. De dominação mundial. Sim. Cheio das estratégias. E aí, cara, cai no colo dele um tesouro da coroa. Chamado Gracie. Ah, não. Desculpa. Não. São as armas. É, o tesouro da coroa. É porque Gracie também é um tesouro. E aí, cara, e aí tem a diferença, né? Porque todo mundo lidou com aquilo com medo. Tipo, se livra disso. É, ele não. E aí, cara, o pensamento dele inicial é o que eu acho que vai... Guiar ele pro resto da vida dele. Que é tipo... Se algo caiu no meu colo. E eu deveria estar naquele ponto exato. Naquele momento exato. E aquilo chegou até a mim. Eu vou usar pra mim. Ah, meu irmão. Mas eu gosto muito do pensamento estratégico dele como líder. Numa guerra mesmo. Porque ele usa os conhecimentos de guerra dele pra fazer micro coisas. Em Birmingham. Tipo, quando o Chester, que é o detetive, ataca ele. A primeira coisa que fala, tipo... A gente tem que revidar. Ele falou, não. Eu não posso encontrar agora... Não, que o cara marcou encontro. Aí ele falou, eu não posso encontrar ele agora estando em desvantagem. Eu preciso estar em vantagem. Porque não se negocia em desvantagem. E as pessoas ficam tipo... Uau! Que incrível esse Thomas Shelby. Mas é o básico de um negociador. É o básico de um líder, né? E ele protagoniza as tramas principais. A trama das armas que são encontradas na fábrica. E que pertencem ao governo. E que, tipo... O primeiro ministro está querendo que seja descoberto quem roubou. E aí ele coloca o Churchill pra contratar um detetive. Pra ir pra Birmingham. E aí a treta acontece. Além disso, tem a treta do pub. Que ele é, enfim... Consumidor assíduo ali. Já que ele é a milícia do lugar. E ele se apaixona pela Grace. E é outra trama que acontece na história. E tem a terceira trama que é a gangue rival da Corrida de Cavalos. Que a gente vai falar disso depois. Mas ele protagoniza todas as tramas. Dona o proprietário de Peaky Blinders. Vai, próximo. O próximo irmão. É o John Shelby. John Shelby. É o brigão. É engraçado. É o escubilu. Ele faz filho e briga. Basicamente essa é a função de menino John. Mas a trama dele é muito maneira de casamento. É, muito legal. O dia do casamento desse moleque. Muito legal o casamento cigano, né? Eu adoro. É muito bonito. É a Amazônia, não é? Vamos casar cigano, dia. Vamos casar cigano, vamos. A gente já casou no castelo. A gente já casou medieval. É. Eu quero casar cigano. Eu quero casar romano. Romano. Vamos casar romano. Mas eu vou ter que estar de armadura, tu sabe? Sim, claro. Armadura e espada na cintura. Eu quero casar... Ai, mas eu não quero levantar no casamento romano. Sentada assim com uvas e vinho e ninguém. E arpa. Nossa. Arpa. Quero. Uvas. Isso. E comida, tipo, vem trazendo. E a gente fica numa cama deitada. É nesse momento que as pessoas de lá ficam assim, por que que eles saem do assunto? Não sei, a gente é assim, gente. Mas o John, ele protagoniza aí esse casamento cigano, essa trama aí com a prostituta. E é engraçado que ele tá sempre com esse palitinho na boca, que eu acho um charmezinho. Você acha um charme? Eu acho um nojo. Você acha um nojo? Você já tentou ficar com um palito na boca? Não, eu só acho um charme. Ele vira uma vassourinha, porque ele vai abrindo a ponta. Ah, você já tentou? Babinha. É, eu tive uma época palitinho. Mas você acha um charme. Marca aí nisso. No John, que eu não tô nem perto. Ele só aparece de vez em quando, assim, na tela. Mas ele é bom, esse menino, esse ator aí, ele é muito bom. A família Shelby toda é de atores sensacionais, né? É, na verdade. Próximo integrante da família Shelby. Temos Ada. Ela é protagonista da treta master da vida de Thomas Shelby. Exato. Thomas Shelby tem um amigo, que é líder do sindicato, do povo da fábrica. Ou seja, vive metido em confusão. Era um amigo de infância, que são duas pessoas, tipo, cara, eu tenho diversos amigos, amigaços, irmãos meus, que eu considero muito, mas que são muito diferentes de mim hoje. Pois é. E esse menino, Fred, ele tá sempre metido em confusão. E ele ama a Ada, a Ada ama a Fred, e eles são, tipo, Romer e Julieta no rolê. Eu acho que ele não ama a Ada, não. É abusivo, né, esse relacionamento. Eu não amo a Ada, não. Toda vez que ele encontrar, dá pra perguntar de alguma coisa. Eu acho que ele ama o Thomas. Porque não é possível. Ele tá transando com a Ada, perguntando de Thomas. E ela fica, tipo, a sério? Por que me Thomas? Por que me Thomas, sabe? Mas ela engravida de Fred. Nossa, que preta. Tem bebezinho que me dá um nervoso. O bebê tá virado. Ai, toda uma treta. E bota bebê no meio do tiroteio. Nossa. Mas assim, ela comete alguns erros bem de principiante, como herdeira de uma família de gangue, sabe? Ai, tudo errado. Não sabe ser da gangue. Não sabe essa menina. Mas pra toda prensa, ela tem uma rainha. Tem. E aí, tia Polly adentra no ambiente como dona proprietária dos nossos corações. Nossa. E olha a qualidade dessa foto que eu peguei, ó. Gente, olha essa roupa. Mas olha essa roupa. Eles são muito chiques. Olha. Olha esse brinco, sabe? Mostra o brinco dela. Olha isso. Eles são muito chiques. Verdade. E aí, todos eles usam... Os homens usam lâminas presas na boina porque é onde eles cortam a orelha, furam o olho. Enfim, eles são meio revoltosos. E ela usa um negócio assim, ó. Então, é tipo aquele palito de coque. É, só que pra matar. O alfinete de chapéu. Pra matar. Isso. Tia Polly poderosíssima, gente. Nossa, e pior que a primeira vez que ela apareceu com o alfinete, a gente falou, olha, ela também tem um negócio no chapéu. É. Porque eu sabia dos homens e das homens. Aí ela falou, ela deve usar aquilo pra matar. É. E ela não usou as temporadas inteiras. A primeira, né? No finalzinho da primeira temporada, ela... Sim, eu falei! Eu sabia que ela ia usar isso pra matar alguém. Mas ela é sensacional porque ela é o contraponto e é muito legal porque como, enfim, os meninos Shelby não tem pais ali, ela é a única matriarca da família, ela traz um pouquinho dos valores mais antigos. Então, ela fala sobre a impestuosidade do pai, a estratégia da mãe, a inteligência da mãe. A inteligência da mãe e a raiva do pai. É muito legal. E aí ela fica trazendo também esse resquício religioso da família, empregando isso como se fosse uma regra que eles precisam seguir. E além de tudo, assim, todos eles estão fazendo suas confusões pessoais e ela tá o tempo inteiro com aquele olho virado de tia, falando, meu Deus, vocês só se metem em confusão. Eu faria tão melhor. E na hora que eles obtêm algum sucesso, ela tá sempre ali pra aplaudir, apoiar. Então, ela é uma tiazona mesmo, assim, é bem presente. Exatamente. Bom, no hall de mulheres poderosas dessa série, porque tem muitas, temos Gracie. O caso romântico de Thomas Shelby e eu chipo esses dois como a minha vida. Eles combinam muito. Você chipa eles dois como nós dois? Sim. Amém. Eles combinam muito. Cara, quando ela entrou... Essa menina fez Esquadrão 6 com o Ryan Reynolds agora na Netflix, pra quem não conhece. Quando ela entrou no botequinho, no pub... Botequinho. No pub. Quando eu olhei... Eu não tinha visto nada da série ainda. Eu tinha visto a história dos Birmingham na vida real, dos Peaky Blinders. Quando eu olhei essa menina entrando no pub, eu falei, ela é o caso romântico do Thomas Shelby. Não tem como. Não tem como. Com esse olhar. E é muito legal, porque ela chega lá, toda mansinha, falando, não, eu sei cantar. Eu quero trabalhar no pub. O pub é o melhor lugar pra você. Ali é o melhor lugar pra mim sim, aqui ó. Xixi. E a mão escorre, xixi. Mas ela é uma agente policial disfarçada, né? Ela tá ali. Ela é uma agente secreta da coroa britânica. Isso. Olha que sensacional. Ela serve a coroa. E ela é de uma família rica, ela é bem treinada e tudo mais. A gente não sabe muito dela. Não, é. Porque a gente não teve acesso à vida dela pessoal. Mas sabe que o pai dele, o pai dela foi alguém muito importante. Muito importante. E ela serve o Chester. O pai dela morreu. Ele era amigo do Chester, que é esse detetive que foi pra lá pra, enfim, perseguir o caso das armas especificamente. E aí acaba batendo de frente com os Peaky Blinders. E aí ela tá ali no meio do caminho, servindo meio que como agente dupla, levando informações pra ele e ao mesmo tempo transando com o Thomas. Ah, que trabalho difícil, não é mesmo? É, mas aí tem essa dualidade. Também aí tem a virada de chave dela que ela fala, ah, sabe de uma coisa? Eu amo o Thomas. Eu quero ficar, porque me Thomas, eu quero ficar com o Thomas. Ela demorou muito pra perceber que amava o Thomas. Eu percebi no primeiro minuto. Sabe o que eu vou falar pra sempre, essa negócio de porque me Thomas, né? Agora que eu levi. Sim, tem pra lá não. Mas é muito legal, assim, a trama dela. Ela é muito boa. É uma atriz sensacional. Canta como ninguém. Nossa, lindo. Linda, dança muito bem, canta muito bem. Ela é, assim, um cristalzinho nessa série. Mas enquanto tem beleza de um lado, tem feiura do outro. Mas é sensacional esse inspetor. Um nojo. Eu achei que ele fosse ter um teretetê com Tia Polly? Eu não. Eu achei que... Não, assim... É porque ele deu em cima da Gracie, né? Achei meio... Eu fiquei na dúvida disso. Eu achava que ele não ia falar disso, pelo menos na primeira temporada. É, não. Ele meteu os pés pelas mãos. Mas, caraca, cara. Ele tinha tudo pra ser o cara incólume. É. Mas eu acho que ele é a visão de que o meio realmente muda a sua essência. Sim. Porque ele era incorruptível. Então, mas essa é a teoria sobre todos os políticos, sabia? De que você tem propostas e... Como é que fala? Você tem... Como é que fala o político quando vai fazer campanha? Ele faz um... As propostas pro povo, assim. Ele apresenta um negócio. Não, eu esqueci o nome. Tem um negócio. Propostas pro povo. Ele apresenta as propostas dele de campanha. E aí ele ganha. E aí ele sempre promete mudanças do que tem. Do que tá corrupto no lugar. E ele chega lá falando exatamente isso pros policiais. Falando assim, olha, vocês são todos vendidos pros Peaky Blinders. Acabou esse negócio de propina. Acabou de todo mundo ficar passando informação pra criminoso. Agora o negócio é andar dentro da lei. Que a gente serve a coroa. Vamos achar essas armas. Um, dois, três. E vai. Vai todo mundo. Só que quando ele percebe que os interesses dele também estão meio que ali no meio dessas relações. E o Thomas começa a oferecer, facilitar o caminho de uma coisa ou outra. Aí ele faz um acordo com o Billy Kimber e tudo mais. Cara, em dois tempos esse homem já é corrupto. Não foi nem o Thomas convencer ele a fazer um acordo com ele. O Chester com o Thomas. Não foi nem isso que mudou ele. Não foi ele. Não foi ele dar em cima da menina, da Gracie. E ela não aceitar que mudou ele. Foi quando o Thomas mandou a parada, a cartada. E ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Porque o Thomas fechou ele de todos os lados. Aí nesse momento ele se corrompeu. E aí a partir daí a ladeira abaixo. Porque ele não tinha mais como manter nada. Mas eu acho legal que a série colocou dentro da própria série um policial fazendo esse discurso pra ele. Que pra mim foi uma das melhores cenas da série. Ele tinha esperanças. O cara falou, tipo, cara, quando você chegou aqui, eu tava completamente sem esperanças do meu trabalho. E é sensacional que você chegou, me prometeu mundos e fundos. E eu falei, pô, vale a pena ser policial de novo. E não é. Ele só provou que todo mundo é corrupto mesmo nesse rolê. E isso é um reflexo da vida real, assim, gente. Que aconteceu em 1919, acontece em 2020. Então, assim, aprendemos nada. 100 anos já. É só isso que eu tenho pra dizer. Próximo. Então, Billy Kimber. Pra quem não sabe, historicamente na vida real, ele era o líder dos Birmingham Boys. Sim. Que era uma outra organização criminosa. E eles destruíram os Peaky Blinders em 1930. Então quer dizer que no final dessa temporada eles destruíram os Birmingham Boys e aí a história mudou? Não sei. Será que a série também vai fazer uma parada... Não sei como são as outras demoradas. Não, vai ser uma parada meio... De estópica. Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Mudei a história. É, porque, cara, não tem como esse cara voltar. É. E a galera demandou. A galera desistiu. Ah, mas pode sempre se reagrupar, né? Mas ele, na vida real, era realmente os Birmingham Boys liderados por Billy Kimber. Que tiraram os Peaky Blinders do poder. Do jeito. Então pode ter sido até uma grande homenagem da história. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Mas estou ansiosa. Porque a gente não assistiu a segunda temporada esperando gravar esse vídeo. Exato. Mas eu estou muito ansiosa, assim, pra ver como essa história vai se desenrolar. Gostei muito da trama do pai do Shelby. Porque mostra um homem completamente traumatizado, destruído, que tenta se dar bem. Ele é meio que o Dark Side dos Peaky Blinders, né? Ele é o que não deu certo, assim. Ele é um criminoso. Porque enquanto o Thomas tenta prosperar com essa organização, ele comemora quando ele tem um negócio regular, legalizado. Ou seja, ele não quer ser um criminoso na essência. Por mais que ele seja, ele não quer ser. O pai dele, não. O pai dele é um criminoso treteiro dos infernos. Vendido. E aí, tem essa trama que eu acho sensacional nessa primeira temporada. E a trama da Grace com ele, que é esse plot amoroso que rola na série pra dar um tom épico de romance. É, mas é aquele negócio do Rachel e Rose, né? É. Eles se uniram, foi lindo. E aí deu problema, eles se separaram. Aí ele vai ficar um tempo longe do outro. Você acha que o cara teve coragem de matar ela? Porque quando termina a temporada, o Chester tá com uma arma apontada pra ela na estação. E aí apaga a temporada e dá o tiro. Você acha que ele matou ela? Você acha que ele atirou nela, pelo menos? Eu acho que não. Porque pode ter vindo alguém por trás dele e atirou neles. Gente, isso seria sensacional. Alguém do Thomas. Porque o Thomas sabia que ela ia estar ali naquele momento. Eu acho que é a tia Polly. Você acha que é a tia Polly? É mó cara. A tia Polly tá sempre um passo na frente do Thomas. Sempre, na vida. E aí o Thomas faz um negócio pra ela e ela vai dar uma relaxada. Aí o Thomas passa na frente dela. Mas a tia Polly sempre sabe das paradas. E foi a tia Polly que ouviu ela, que falou, você ama o Thomas? Eu sei disso. Exato. Bom, a gente vai agora assistir aqui. Segunda temporada. No dia de hoje, a segunda temporada. E eu espero que vocês curtam. O vídeo já tá aqui pra vocês. Os cinco vídeos já subiram aqui no canal. Não esqueçam de entrar no grupo do Telegram de Peaky Blinders. Pra gente conversar nesse nosso Peaky Blinders Day. E de se inscrever no canal. Compartilhar com os seus amigos que são fãs de Peaky Blinders também. Eu sei que a gente... Imagina se na próxima temporada você não fala Peaky Blinders Day. Peaky Blinders Day. Peaky Blinders Day. Não, eu vou falar pra sempre. Eu tenho que falar. Eu tenho que lembrar quando a mente. Não vai lembrar. Eu vou deixar anotado aqui. Eu tenho que lembrar. Aí no próximo vídeo aparece. Você não lembrou. Eu falei, tá. Enfim. Eu espero que vocês estejam curtindo. Essa é uma ideia diferente de maratona que a gente decidiu fazer. A gente geralmente faz maratona comentando cada episódio. Mas a gente decidiu fazer assim. Eu espero que vocês gostem. Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião. Sim. Deixa o like. Se inscreva no canal. Entra no grupo do Telegram. E bora maratonar Peaky Blinders. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma